A Câmara concluiu nesta quarta-feira a votação do novo Código Eleitoral. O projeto de lei complementar reúne diversas leis ordinárias e resoluções do Tribunal Superior Eleitoral tratando de temas como prestação de contas e pesquisas eleitorais. Traz também algumas inovações, como a regulamentação das candidaturas coletivas e dispositivos para atualizar a legislação, as novas tecnologias, como a Lei de Proteção de Dados e o Marco Civil da Internet. Entre outras inovações, a proposta permite que dois ou mais partidos criem federações partidárias por quatro anos para disputar a eleição e ter funcionamento parlamentar. O texto garante a autonomia partidária e permite o funcionamento de comissões temporárias por até oito anos. Em 2019, a Justiça Eleitoral determinou o fim dos órgãos provisórios depois de seis meses de funcionamento. Amplia as regras de fidelidade partidária para todos os cargos eletivos, inclusive governadores e senadores. Hoje valem apenas para deputados e vereadores. A proposta autoriza e regulamenta a prática de candidaturas coletivas para os cargos de deputado e vereador, que serão representadas formalmente por um candidato, independentemente do número de componentes do mandato coletivo. Os crimes eleitorais foram atualizados para incorporar as chamadas notícias falsas, fake news e a violência política contra as mulheres. O texto permite que partidos e seus diretórios utilizem recursos do fundo partidário para a contratação de empresas de auditoria para acompanhar e fiscalizar a execução financeira anual sob a responsabilidade do partido político. As pesquisas eleitorais realizadas em data anterior ao dia das eleições só poderão ser divulgadas até a antevéspera do pleito. Estimula candidatura de mulheres, negros ou indígenas, contando em dobro no caso de eleição para a distribuição de fundo partidário e tempo de rádio e TV. Antes da votação, líderes da Câmara e do Senado, para onde a matéria segue após aprovada pelos deputados, negociaram a apresentação de uma emenda aglutinativa, retornando para o texto a quarentena para magistrados, membros do Ministério Público, policiais e militares. A medida estabelece que, para concorrer às eleições, membros daquelas categorias precisarão se afastar de suas funções quatro anos antes. A medida vale a partir de 2026. O assunto polarizou os debates. O que está acontecendo aqui é um ataque, é verdadeiramente desprestigiar aqueles que todos os dias se esforçam para defender, para proteger a nossa nação e a segurança pública. Ao mesmo tempo que faz isso também contra juízes e promotores que tomam as mais graves decisões do nosso país. Quem julga, quem prende, quem denuncia, tem uma série de garantias para que possa exercer o seu poder de julgar, de prender ou de denunciar com a mais absoluta liberdade. E, obviamente, que, a contrário do censo, tem que ter mecanismos e travas para garantir que esse poder de julgar, de prender ou de denunciar não possa ser contaminado por objetivos eleitorais. A relatora destacou a importância da votação da matéria. Nós temos chamado carinhosamente de Código da Democracia Brasileira. Na verdade, se trata de uma consolidação, de uma sistematização da legislação eleitoral brasileira. A legislação eleitoral brasileira repetidamente é chamada de grande colcha de retalho, multidiversificada. São leis que não dialogam entre si. São leis que se contraditam. Antagonias que não podem ser superadas meramente pelo intérprete das mesmas.